O primeiro caso confirmado em Moçambique, que é uma condição causada pelo coronavírus Sars-CoV-2, hoje no dia 22 de março de 2020, é registrado no indivíduo do sexo masculino, de mais de 75 anos de idade, nacionalidade moçambicana, que retornou ao país de uma viagem ao Reino Unido em meados deste mês. O diagnóstico deste caso foi, como foi anteriormente referido, realizado pelo Instituto Nacional de Saúde, usando a técnica da reação da cadeia de polimerase, ou frequentemente referida como PCR. O paciente tem sintomatologia ligeira, encontra-se em isolamento domiciliar, está em seguimento clínico pelas autoridades de saúde do país. Decorre neste momento, como mandam as regras da Organização Mundial da Saúde, o rastreio dos contatos para efeitos de monitoria e avaliação da transmissão do feixe.